Seu nome? Márcio Antônio Barreto Opa, participou da Olimpíada? Sim E foi boa, né? Ótimo, ótimo Tá bom, grande abraço Ok A nossa TV entrevista até gago, né? Eu tenho visto coisas, né? O André e o Willi se jogam, né? Se o Evandro ver isso aí Poxa vida, eu quero achar o Márcio Ministrina Onde é que tá o Márcio, que é o presidente Do Departamento de Esportes E também Posso ir mais pra dentro aí? Posso? Posso ir um pouco mais? Hã? Posso? Vamos lá, eu quero ver Você pega o Tite também Foi um grande jogador Tite, vem cá Vem cá, tudo bem? Vem cá, Tite, vem cá Vem cá O Tite foi grande jogador Tudo bem? O Tite foi um grande jogador da Guermer Foi campeão estadual Tite, vamos um pouco mais na frente Se não, a TV não pega Vem cá Vamos lá, então Chegar um pouco mais na frente Tá bom? Lá, sim Tá bom Tite Boa noite Boa noite É JMV TV de Timbó Você participou da Olimpíada? Eu fiz parte Da mesária de futebol de salão No campeonato aqui das empresas Tá bom E no campeonato Tu sempre com a tua esposa Na mesa Auxiliando, né? Trabalhamos também na mesária No futebol de campo Benedito Novo Tá bem, né? Sim, senhor Valeu Tite Não quero te atrapalhar Que agora vem Ceremonial, né? Ceremonial Demorar Ô Tite Aqui você está há alguns anos Já em Benedito Como cresceu? Como vieram indústrias pra cá, né? É, vieram bastantes empresas Fábricas, né? E o Márcio está de parabéns Fez esse campeonato de empresas Tá sendo um sucesso aqui em Benedito É verdade E o futebol de campo Sempre fez sucesso, né? É, sempre foi Só que está decaindo Acho que os clubes estão investindo demais Então dificulta bastante nessa equipe, né? Aham Tu viu o Márcio por aí? Não, não, não vi ainda não Não veio ainda não, né? Ainda não veio não Se tu ver o Márcio Para ele se aproximar de mim aqui na frente Valeu? Valeu Obrigado, Aldemiro Um grande abraço Manda um abraço pra Adelina Avelina, né? Avelina, né? Tá bom Tá bem de saúde, Adelina, agora? Tá, tá tudo bem Valeu Valeu Este é o microfone da JMV TV Estamos conversando com as pessoas que estão chegando aqui Vamos conversar com o presidente da Cooperativa de Energia Elétrica de Santa Maria Lorival Baia Lorival Baia Até ele Vou ver um pouco assim O Lorival, boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem Você foi eleito agora Você foi eleito agora presidente da Cooperativa de Energia Elétrica de Santa Maria, né? Foi, de 29 e último Como é que vai? Como é que vai a empresa? Com dificuldade inicialmente para conhecer todos os poréns que tem para administrar, mas a gente se concentra e está administrando quase normalmente Mas o importante é que o Benedito Novo tem uma empresa de energia elétrica, não só para município, vende até para outros municípios, né? É, para outros estados em Porém Para outros estados também? Irguansul e Paraná O ex-companheiro teu faleceu recentemente, que Deus o tenha, né? Faleceu sim Temos, sentimos falta dele, mas nós estamos aqui, temos que fazer a nossa parte Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Você fez parte da Olimpíada? Sim, a Cezão, estou representando a Cezão E foi bem a Cezão? Não muito, mas eu tenho um troféu para entregar Você gostou? Mais uns dias que começaremos a... Gostou da vida de empresa? Gostei Um abraço Obrigado, Igor Tchau, tchau Vamos lá, a cerimonial Vai começar a cerimonial agora? Vili, vai começar agora? Não vai começar ainda? Vamos ver Nós vamos conversar com mais gente aí Daqui a pouco o locutor O locutor lá em cima falou, mas parece que vai começar É... Ah, é? Daqui a 15 minutos Vamos chamar mais um comercial? Podemos chamar mais um comercial? E já voltaremos na sequência É a JMV TV diretamente da Sociedade Pedro Mausa Benedito Novo No dia da premiação da terceira Olimpíada de empresa E já voltamos lá